Copos.com presente com preço de atacado. Dá um detalhe nessa mesa, tudo que você encontra aqui com preço de atacado pra fazer uma mesa linda como essa. Vou dar exemplo, esse vasinho decorativo era R$ 39,90, agora R$ 19,90 cada, incrível. Peças em vidro é um mundo aqui, tem saladeira, tem petisqueira, tem prato pra bolo, prato pra pudim, tudo você encontra. E vou dar exemplo, esse prato pra colocar o pudim, só R$ 19,90. E pra servir e ficar elegante, o pratinho é apenas R$ 8,90. Chegou o momento da pizza, que felicidade, esse pratinho aqui de melamina super resistente, só R$ 4,90, várias estampas e também tem o cortador por R$ 9,90. Bandeja, vários acabamentos, vários tamanhos, espelho, olha só, a partir de R$ 29,90 é preço de Copos.com. Agora vamos falar de taça boema cristal com titânio, super qualidade, jogo de 6 peças, 350ml ou 450ml.